Treinar um animal para interagir com humanos é difícil, mesmo quando se fala em animais que a gente se acostumou a ver adestrados, como cães e gatos. Agora, imagine treinar um pássaro. Bem mais difícil, né? Nós fomos conhecer um homem que se especializou nisso e não é um pássaro só, não. São vários. Um gavião na garagem. Uma coruja no quarto. E outra na sala de casa. Parece estranho, mas esses são os bichinhos de estimação do farmacêutico Diego Bittner. Ele sempre foi apaixonado por essas aves exóticas, conhecidas também como aves de rapina. São aves carnívoras famosas pela capacidade de caçar o próprio alimento na natureza. Elas têm garras fortes e unhas muito afiadas. As águias, falcões e urubus fazem parte desse grupo de aves, assim como os gaviões e as corujas, os animais de estimação do Diego. Em casa, as aves convivem normalmente com ele, a mulher e a filha de 5 anos. E até ganharam nomes. O gavião se chama Cleo e as corujas são o Sansão e a Batatinha. A Cleo é um gavião da espécie asa de telha. O nome faz uma referência à cor meio avermelhada das penas. É inteligente e uma das mais dóceis entre as aves de rapina. Quanto tempo você deixa a Cleo mais aqui do lado de fora por dia, Diego? Ela fica em torno de uma hora, uma hora e meia. Fica tomando sol, ela relaxando, vendo o movimento da rua. Isso daí ajuda muito no psicológico do animal. Diego e Cleo têm uma ligação forte. Afinal, quando a Cleo chegou aqui, ela era um bebê. Hoje, ela tem quase 4 anos. A gente está conversando aqui, ela fica se mexendo o tempo todo, olha lá para fora, olha aqui para a gente. Ela está de olho em tudo. Ela tem uma formiguinha que está a 2 metros de distância lá. Ela está enxergando perfeitamente. Um olho de um animal como esse enxerga até 8 vezes mais que o de um ser humano. Agora, o Diego vai deixar que eu fique com a Cleo no braço. Só dá para fazer isso se usar essa luva super resistente e protetora. Aqui você vai segurar. Ela vai ficar bem assim. Hum, aqui eu estou segurando. Isso, é. Dessa forma. Ah, tá. Pode dobrar o braço. Pode dobrar o braço. O que ela está dizendo aí? Quem é você? Quem é você que eu não conheço? Isso é um tipo de conversa, né? De interação que ela tem. Diego se especializou em falcoaria. Falcoaria. Uma técnica com mais de 4 mil anos, usada para treinar aves de rapina. Ela tem todo um treinamento de falcoaria, né? Então ela é bem mansa, né? Ela tolera toque, ela faz voo livre, coisa que um gavião de vida livre não faria. Eu posso tocar na Cleo ou não? Você não recomenda? Pode tocar aqui nas costas. Nas costas? Mas eu posso colocar... Como é que eu faço com a minha mão? Pode vir por aqui. Por aqui? Pode vir. Ela tá olhando só. Pode vir. Pode? Pode. Ó. Será que ela gostou ou não? Ela tá se acostumando, né? Porque assim, no dia a dia, sempre sou eu e ela, né? O olhar dela impõe respeito. As unhas afiadas, então nem se fala. Enquanto isso, em outro lugar da casa, aí está ele, o Sansão. Ele é da espécie bubo virginianos, conhecida como corujão orelhudo. A maior coruja existente no Brasil. Pesa um quilo e duzentos gramas. Bonito e imponente, chama a atenção pela beleza e perfeição das penas. Ele é o favorito da Leandra, esposa do dia. Ela também é farmacêutica e cuida do Sansão desde bebê. E dá trabalho cuidar do Sansão? Não. Ele é um lorde. É. E não dá trabalho. Olha só o que ele faz com as penas. Quando se sente ameaçado, Sansão abre as asas para parecer maior. E esse barulho que o Sansão tá fazendo? O que ele tá querendo dizer aqui? É tipo, é uma reclamão, né? Reclamão? É um reclamão. 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 Sansão tem um ano e um mês. É o caçula da casa. Tem olhar expressivo, desconfiado. Nem pisca de tanta curiosidade. Ele tá curioso, olha. Ele tá olhando pra cima porque a gente tá com o microfone aqui pra captar todo o nosso áudio, a nossa conversa. Então ele fica curioso, fica olhando. Agora eu tô falando, tá olhando pra mim. Olha só. Por trás desses lindos olhos, tem um predador de respeito na natureza, inclusive de outras aves. Por isso, Sansão não pode nem chegar perto da outra mascote da casa, a batatinha. Uma corujinha bem simpática, que pesa apenas 400 gramas. Batatinha tem um ano e quatro meses. É da espécie conhecida como coruja das torres. E também chegou o bebê. No puleiro da sala, ela serve de modelo para o desenho da pequena Júlia, de cinco anos. É, gosta de ser carinho. Mas não é fácil se tornar um criador de aves de rapina. A única forma de comprar aves como essas é através de criadouros legalizados pelo Ibama. Foi assim que Diego conseguiu as dele. Diego faz um alerta. Animais como esses nunca devem ser retirados da natureza. Nunca peguem um animal de meio silvestre, nativo, selvagem no caso. Pois é um animal arisco e se torna um crime ambiental. Está adquirindo uma ave ilegal. Além disso, é preciso saber que dá trabalho criar aves de rapina. Não é um animal simples, não é um pet fácil. Você precisa estudar. Estudar antes de adquirir. Uma das tarefas mais difíceis para um criador de aves de rapina é a alimentação do animal. Não existe ração específica. Esse alimento de codornos, camundongos, ratos, né? Devidamente criados aí para essa serventia. É importante ela estar ingerindo ossos, apenas pelo, sangue. O animal não pode engordar muito, porque isso dificulta voar. Diego estudou muito. Hoje, ele é especializado em aves de rapina e se tornou um treinador. E quando o assunto é treinamento, a Cleo é o xodó da casa. Ela é obediente, é? É, ela é obediente. Diego conta que demorou uma semana só para conquistar a confiança da Cleo. Agora, depois de quatro anos, a relação está bem mais tranquila. E o treino acontece sempre nessa praça. O que você vai fazer agora, Diego? Soltar. Dá até medo de ver a Cleo ali, soltinha no alto da grade da praça. Só olhando para o dono. Agora sim, ele chama, apita e lá vem ela em direção à mão de Diego. O treino é na base de reforço positivo. Ela tem que ganhar petisco de carne toda vez que faz o que ele manda. Diego se apegou tanto a esses bichos que passou a fazer apresentações, palestras e cursos com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar as aves de rapina. Espera que o conhecimento ajude a preservar espécies tão bonitas e cada vez mais ameaçadas. Tchau. Tchau.